Proibir conversões à esquerda em avenidas de grande movimentação em Terezina tem sido uma das medidas adotadas pela Prefeitura para dar mais fluidez ao trânsito. A proibição vem sendo divulgada, mas alguns condutores insistem em descumprir, colocando em risco não só a própria vida, como a de passageiros, pedestres e outros motoristas. Por conta da implantação do novo sistema de transporte público de Terezina, o trânsito da cidade tem sofrido várias mudanças. A principal delas é que algumas vias não permitem mais dobrar à esquerda, mas tem motorista que não respeita. O cruzamento da Miguel Rosa com a Walter Alencar sofreu esta alteração. Em menos de 10 minutos, a nossa equipe flagrou uma, duas, três pessoas cometendo a infração. Quem passa por aqui com frequência diz que a cena é comum. Tem um bocado aí que os cabelinhos não tem jeito não. Eles não respeitam a sinalização? Respeitam de jeito nenhum, estão fazendo o que querem ainda. Está proibida a conversão, mas eles continuam fazendo? Continuam fazendo. Bora ajeitar aí que o negócio está bagunçado. Só o que a gente vê em Terezina, só o que a gente vê. Olha onde tem Terezina, é todo dia de moto. E a gente vê cada coisa, coisa que a gente se espanta. Este motociclista chega a parar em cima da ciclovia para conseguir passar no cruzamento. Insistir em uma conversão proibida pode acabar mal, ocasionando até um acidente com vítima fatal. Quando isso acontece, segundo dados da CIP Trans, geralmente é entre 7 e 8 da manhã. Os dias com maior registro são às sextas, sábados e domingo. A motivação é a mistura de bebida alcoólica com a direção, o excesso de velocidade e a não utilização dos equipamentos de segurança. Além do risco de causar um acidente, dobrar em locais proibidos é uma infração grave, com penalidade de multa no valor de R$ 195,23 e ainda 5 pontos na carteira. Quando você faz um retorno proibido, quando você faz uma conversão à esquerda, que na verdade deveria ser apenas um cruzamento, você está colocando em risco não só a sua própria vida, como também a vida daqueles outros condutores, pedestres e demais usuários da via que estão obedecendo a sinalização. Então é importante que os condutores tenham essa consciência, todos esses cruzamentos estão devidamente sinalizados, foi feita uma campanha de orientação inicial, então eles têm que ter essa conscientização de que, se foi alterado, ele deve ser respeitado para evitar acidentes. Segundo este especialista, o condutor do veículo que insiste na conversão proibida, geralmente, é aquela pessoa que passa todos os dias pelo local e erroneamente se sente segura na travessia perigosa. Olha, esse motorista é aquele que tem o costume de fazer, anteriormente era permitido e agora a S-Tran mudou, essa regra de não permitir entrar para a esquerda e ele continua fazendo. Mesmo aqueles cruzamentos que tem a semáfora, às vezes, ele continua fazendo as obediências. E ele vai andar o quê? Uma quadra a mais, fazer o laço de quadra e vai chegar no seu destino final. Então, vamos lá.